Ai gente que isso O negócio já aconteceu comigo e eu ganhei uma partida só por causa disso E agora? Ele fica ali? Muito bom, mano Olha ali Ele desistiu Grava, grava, grava Eu tô gravando Grava cara, grava por favor Olha o petrificado É isso O Ruby tem que fazer uma carta com ele Vamos ver se vai fazer esse daqui Não funciona Não funciona não Ele caiu ele Correu ele Eu descei Que isso? A ult da FB Vou matar ele aqui no rosto, vamos No vez do inimigo Eu dou mais dano, viu Porque o trator saiu Por isso mesmo Mano Vem me pegar o trator Trator Pega ela Carro com ela Nossa tem que matar mais dois ainda O Ruby não morre Vai pega ela Eu vou flechar ela daqui Eu vou flechar ela daqui Tá petrificado o boneco na tua tela, Ruby? Não, eu deitou no chão e ele se assustou Caralho Sai Ai É da puta Gente, você não pode morrer não Vem vindo as mulheres Tá sexta, tá bom? Se ele matar Vem lá que eu tô Olha lá Olha o lag O delay da Mimui Galera Que isso, Lefini? Tem que saber Eu confundo ele Caralho Gente, vocês não podem morrer não Eu vou morrer aqui Mimui Segura esse MB Mimui que ele vai estudar o Hypersonic Ah, Mimui, o trator Corre Mimui Corre Mimui Corre Mimui Segura Mimui Corre Mimui O Zyper, o Zyper Pegou Nossa, outra lagada Ah, ele me deu dois hits, eu tomei petrificar Ah não, ele deu hiperativa Morri Corre Mimui É isso, eu joguei muito Achei fácil Cara, porque se ele tivesse jogando, você tinha perdido Aquele literal foi menos Não tinha nada Não sei não Não Achei fácil demais É assim cara, tava 7x7